Oi pessoal, me chamo Aline Souza. Hoje eu estou responsável por passar para vocês uma aula específica de anatomia e biomecânica do tornozelo e do pé. Então o objetivo da nossa aula é pontuar os principais aspectos anatômicos e biomecânicos do complexo tornozelo e pé, ampliar essa correlação da teoria com a prática e ajudar vocês no raciocínio clínico dentro do tratamento das disfunções musculosquelétricas do pé e tornozelo. Então para a gente iniciar a nossa aula, tem características importantes que o pé e o tornozelo precisa apresentar em uma condição normal. Então nós temos três características específicas. Primeira delas, flexibilidade, o pé precisa ser flexível. Primeiro, para absorver o estresse de acordo com as inúmeras configurações espaciais entre o pé e o solo. Então ele se adapta a diferentes solos, tá? Então ele precisa ser flexível para isso. Rigidez, no sentido de estabilidade, tá? Então ele precisa resistir potencialmente a grandes forças propulsoras, principalmente durante atividades que exigem a propulsão, como marcha, corrida ou atividades com salto. E o terceiro é a interdependência regional, que é um ponto específico do pé e tornozelo quando comparado com as outras articulações. Então eu tenho uma complexa interação entre as estruturas do pé e tornozelo, né? Então tanto na parte funcional como na parte específica, movimentos específicos, que depende uma da outra. Então se eu tenho problema em uma das articulações do pé, provavelmente todas as outras articulações adjacentes precisam se adaptar e vão mudar provavelmente a sua conformação por conta disso. Então para iniciar a nossa parte anatômica, primeiro a gente precisa dividir o pé e o tornozelo em algumas partes. A gente tem a articulação talo-crural, que é a principal articulação do tornozelo. E nós temos três divisões do pé. Então a gente tem o retro-pé, que é formado pelo osso talos e o calcânio. Temos o médio-pé, que é formado pelos ossos do tarso, então cubóide, navicular e os três cuneiformes. E o antepé, que é formado pelos metatarsos e as falanges, tá? Temos algumas articulações importantes que dividem essas regiões do pé. Então a primeira articulação que também faz parte do tornozelo é a articulação subtalar, que vai dividir, separar talos e calcânio e ela faz parte principalmente dos movimentos de inversão e eversão. Separando o retro-pé do médio-pé, nós temos a articulação transversa do tarso, ou a articulação de chopar. Então é uma articulação que tem uma interação importante com os movimentos de inversão e eversão junto com a subtalar. E separando o médio-pé do antepé, nós temos a articulação tarso-metatársica, ou a articulação de lisfrank, que faz a interação do médio-pé com o antepé e também auxilia nos movimentos de dorsflexão, plantiflexão, inversão e eversão do tornozelo. Então começando da nossa parte anatômica específica, a gente vai começar pela osteologia, então a parte óssea que compõe as articulações do tornozelo e as articulações do pé. Então o primeiro osso que a gente vai conversar hoje é a fíbula, tá? Então a fíbula é um osso que tá lateral e paralelo à tíbia, então ela fica na porção lateral da perna. A sua porção distal, então a porção mais baixa, mais próxima do tornozelo, encontramos o maleolateral, que é uma estrutura importante pro tornozelo, pra estabilidade do tornozelo. No maleolateral, ele tem uma função importante dentro de várias funções, que é servir como roldana pra um dos músculos do tornozelo, que é o fibular longo. Então ele ajuda a aumentar a alavanca desse músculo, conforme o seu formato um pouco mais arredondado e a disposição desse tendão que fica posterior, tá? E uma curiosidade da fíbula é que ela vai transferir somente 10% da carga quando estamos em apoio bipodal, né? Em posição ortostática. Então durante a marcha, a fíbula recebe 10% do peso corporal. Já a tíbia, especificamente a tíbia distal, né? Que faz parte do tornozelo, a porção medial dela vai formar o maleolo medial. Então junto com o maleolo lateral, o maleolo medial vai formar a pinça maleolar, que dá estrutura pra articulação talocrural. Na porção lateral da tíbia vai ter a incisura fibular, que é onde vai se encaixar a fíbula e formar, estabilizar a articulação talocrural. Já na base dela, onde ela se articula com talos, eu vou ter o pilão tibial, que é a parte articular e uma estrutura importante pra dar o encaixe junto ao talos e formar a articulação talocrural. E na região posterior da tíbia, a gente tem o maleolo posterior, que também é conhecido como o triângulo de Volkman. Então ele ajuda a dar esse formato de dobradiça pra articulação talocrural, tá? E uma curiosidade também desse osso é que ele vai ter uma conformidade de rotação lateral. Então ele vai começar anterior, tem uma rotação em sentido lateral, que é o que dá aquela característica de quando a gente tá em posição ortostática, né? Ou posição em pé, de lateralidade dos pés. Então essa rotação tem mais ou menos uma angulação de 20 a 30 graus normalmente. Algumas pessoas podem variar pra menos do que isso e algumas pra mais do que isso. entrando já nos ossos do tarso, a gente tem o talos, que é um osso importante pra articulação talocrural e vai formar, né? Vai fechar a formação da talocrural. Então como superfícies importantes dentro desse osso, a gente tem a superfície troclear, que é a região superior do talos, que vai fazer a articulação com a tíbia, vai fazer um encaixe com a tíbia. Temos a cabeça do talos, então a cabeça do talos é essa parte mais proeminente, né? Então ela vai ter uma projeção pra frente, então anterior, e ligeiramente medial, tá? No sentido do osso navicular, que eu vou mostrar pra vocês mais pra frente. E temos o colo, né? Que vai posicionar a cabeça, então é como se fosse o pescoço da cabeça do talos, que vai posicionar a cabeça de forma medial. Então ele que tem essa conformação mais medializada. Como curiosidade também, essa medialização tem mais ou menos 30 graus numa pessoa adulta e numa criança de 40 a 50 graus. Conforme ela atinge o pico de crescimento, essa angulação vai diminuindo. E por último, nós temos os tubérculos lateral e medial, que fica na região posterior do talos, tá? Então são estruturas importantes dentro desse osso, porque serve como uma roldana pro flexor longo do álux. Então também ajuda no encaixe desse tendão e a aumentar a alavanca dele. Temos o calcânio, que também é um osso do tarso, inclusive ele é o maior osso do tarso, do corpo humano, tá? Então nós temos como estruturas importantes desse osso, né? Dessa estrutura. Primeiro, tuberosidade do calcânio, que fica na região posterior do calcânio e recebe a inserção do tríceps sural, da panturrilha, tá? E o processo lateral e medial, que fica na face, desculpa, na parte plantar do calcânio. Então ela fica um pouco mais lateralizada, um pouco mais medializada, né? Então é uma tuberosidade que recebe a inserção da musculatura intrínseca e da face a plantar. Temos a superfície anterior do calcânio, que vai se articular com o cuboide, que é o primeiro osso aqui do médio pé, tá? E a superfície dorsal vai se articular com o talos, e aí nós temos três facetas, né? Que faz essa articulação e forma a articulação subtalar, que são as facetas anterior, média e posterior. A articulação aqui demarcada, né? A faceta demarcada é a faceta anterior, que é a maior delas e que vai dar mais encaixe, mais estabilidade para a articulação subtalar. Entrando no médio pé, então nos ossos do tarso, a gente tem o navicular. Então o osso navicular, ele tá demarcado aqui em rosa, né? Então ele vai ocupar quase metade da primeira coluna do médio pé. Então ele também tem três facetas para se articular com os ossos cuneiformes. Então as facetas anteriores se articulam com o cuneiforme lateral, o intermédio e o medial. Temos a tuberosidade do navicular, que fica mais medial, então é uma proeminência extremamente importante para o tornozelo, porque vai receber a inserção de um músculo importante, que é o tibial posterior. O osso cuboide, que tá lateral ao navicular, que tá demarcado aqui em verde, e ocupa a outra metade, né? Da primeira fileira do médio pé. A sua superfície distal vai se articular com o quarto e o quinto metatarso. Já a superfície proximal tem uma articulação com o calcânio, formando a articulação calcânio-cuboide. A superfície medial do cuboide, ela vai se articular com o navicular, então vai formar uma pequena articulação aqui, cuneo-navicular, cuboide-navicular, desculpa. E um pouco mais à frente vai fazer a articulação com o cuneiforme lateral, formando assim a articulação cuneo-cuboide. E a superfície plantar dele tem um sulco, na verdade, que vai servir como polia também para o músculo fibular longo. Tá? Então, o fibular longo, ele recebe tanto a fíbula, né? O malelo lateral como roldana, quanto o cuboide, que vai aumentar essa alavanca e vai alongar o tendão desse músculo, tá? E os cuneiformes? Então, os cuneiformes estão demarcados aqui em azul, então nós temos três cuneiformes, né? Lateral, intermédio e o medial, e eles contribuem para a formação do arco transverso do pé. Então, ele vai dar essa convexidade para a região dorsal do pé. E os ossos que constituem, né, o antepé são os metatarsos e as falanges. Então, os metatarsos que estão demarcados aqui em verde para vocês são numerados de 1 a 5, de medial para lateral. Então, o primeiro metatarso é o hálux e segundo, terceiro, quarto e o quinto metatarso indo em direção à lateral do pé. Eles são separados em três partes, né, cada metatarso. Então, nós temos a base, que é a região mais proximal desse osso, a diáfise ou o corpo do metatarso e a cabeça do metatarso que está mais distal na região do pé, tá? Como curiosidade, o primeiro metatarso, ele é um pouco mais curto e um pouco mais espesso do que os demais, porque ele recebe muito mais carga durante as nossas atividades em posição ortostática. Então, ele recebe mais carga. Para isso, ele precisa ser um pouco mais estável, né, um pouco mais forte em relação aos outros metatarsos. O segundo e o terceiro metatarso, eles são firmemente ligados aos ossos do tarso, né, então aos ossos que estão no médio pé, porque eles formam uma coluna rígida, principalmente quando a gente vai fazer uma atividade de propulsão. O primeiro metatarso, na face plantar dele, então na região plantar, a gente vai ter a presença dos ossos sesamoides, que vão servir como polia para o flexor longo do hálux, tá? E o quinto metatarso tem como um processo importante o processo estiloide, que é essa parte mais proeminente do osso e que também recebe inserção na musculatura fibular curta, tá? Já as falanges, né, a gente também tem três falanges em cada dedo, então proximal, medial e distal. Elas também são separadas por base, mais proximal, diáfise e cabeça, mais distal. No primeiro dedo, né, no hálux, nós temos só duas falanges, então a gente tem a falange proximal e a falange distal. A gente não tem uma falange intermédia. E nos demais dedos, né, do segundo ao quinto dedo, a gente vai ter três falanges. Então, proximal, intermédia e a distal. Entrando na parte articular, então a gente vai falar um pouco sobre a artrologia do pé e tornozelo. O complexo pé e tornozelo, ele é constituído por muitas articulações. E aí entra aquela característica importante de interdependência regional do complexo pé e tornozelo. Então, todas as articulações, como são pequenas, constituem um macro movimento. Então, a gente depende de um pouco o movimento de cada uma dessas articulações, tá? Então, a primeira articulação que a gente vai falar sobre a articulação do pé e tornozelo, né, são as articulações tibiofibulares. Então, a gente tem a articulação tibiofibular proximal e a distal. Apesar da tibiofibular proximal estar mais distante da articulação do tornozelo, ela tem uma função importante, pequena, porém importante, tá? Então, ela vai ser a articulação entre a cabeça da fíbula, que está lateral ao joelho, e a face pós-terolateral do côndulo lateral da tíbia. Então, cabeça da fíbula e lateral da tíbia formam essa articulação, tá? Então, é uma articulação que vai ter uma interação maior no joelho do que no tornozelo, mas conforme eu faço alguns movimentos magistais, ela também realiza alguns micromovimentos, tá? Então, ela tem poucos movimentos e são movimentos de deslizamento anterior e posterior. A estabilidade dessa articulação acontece pelo conjunto tibiofibular proximal. Então, a gente vai ter cápsula articular, ligamento tibiofibular proximal anterior e posterior, e o tendão do músculo poplítio, que faz função direta no joelho, tá? Já a articulação tibiofibular distal é a articulação entre a superfície medial da fíbula distal e a incisura fibular da tíbia. Então, uma parte do maléulo lateral, um pouco mais superior, e a parte lateral da tíbia, tá? Vai formar essa articulação. Essa articulação, sim, tem uma função extremamente importante, principalmente na articulação talocrural. Então, uma falta de estabilidade nessa articulação compromete a estabilidade da talocrural como um todo, tá? Então, a estabilidade passiva dela se dá pelo ligamento interócio, que é uma extensão da membrana interócia. Então, entre a fíbula e a tíbia, a gente vai ter um tecido grande que vai estabilizar essa articulação. Então, ligamento tibiofibulares distal anterior e posterior também, assim como na região proximal. E, como eu falei pra vocês, ela vai ter uma essencial importância, né? Pra estabilidade da articulação talocrural, porque ela ajuda a fechar a pinça maleolar. Então, se eu tenho uma lesão, por exemplo, ligamentar dos tibiofibulares distal, eu comprometo a abertura dessa pinça e aí eu comprometo a estabilidade da articulação talocrural. Entrando já na articulação talocrural, que é a principal articulação do tornozelo. Então, ela tem algumas características importantes, né? Então, a articulação é formada pela tróclea e a face medial e lateral do talos, com a cavidade retangular e a extremidade distal da tíbia, tá? E os maléolos. Então, tem o maléolo medial, né? Que já está composto ali na tíbia e o maléolo lateral, que vai formar e fechar a pinça maleolar e a articulação talocrural. Então, o formato dessa articulação já promove uma estabilidade óssea natural dessa estrutura. Porque eu tenho uma articulação tipo dobradiça, né? Então, ela fecha o talos e mantém uma estabilidade muito grande. Então, eu tenho um encaixe ósseo muito firme, tá? Ela também tem que ser estável para suportar a dissipação de carga. Então, ao contrário da fíbula, ela recebe muita carga em atividades de posição ortostática. Então, corrida, marcha, atividades com salto. Cerca de 90% a 95% dessa carga, né? Então, ela recebe muita carga. E, como eu falei para vocês anteriormente, a tíbia vai receber o restante das porcentagens... A fíbula vai receber o restante das porcentagens, que é de 5% a 10%. Então, juntos, eles fazem, né? Essa articulação faz a estabilidade passiva como uma estrutura, uma parte importante da articulação talocrural, tá? Então, o encaixe ósseo e os ligamentos e os tendões que rodeiam essa articulação dão a estabilidade para a articulação talocrural, tá? Já na articulação subtalar, a gente vai ter a articulação da faceta posterior, média, anterior, do calcânio e do talos, tá? Então, os dois ossos possuem essas três facetas que se encaixam e formam a articulação subtalar. Para a estabilidade dessa articulação, a gente tem o bloqueio ósseo. Então, são ossos muito bem desenhados e que possuem um encaixe não como dobradiça, mas um encaixe perfeito, que dá essa estabilidade passiva. Os ligamentos talo, calcânio e ares, né? Então, ligamentos que vai ligar talos e calcânio. Ligamento cervical, ligamento interócio e ligamento calcânio fibular. Além da ativação muscular, que vai dar estabilidade dinâmica para essa articulação. Prosseguindo aqui na nossa artrologia, a gente vai começar a falar das articulações do médio pé e do antepé. Então, a primeira articulação é a articulação transversa do tarso, que é a conexão entre retropé e médio pé. É a articulação que separa essas duas regiões do pé. E ela pode ser chamada também de articulação de chopar. Então, existem duas articulações que vai formar a articulação transversa do tarso. A primeira delas é a articulação talo-navicular, que é a articulação entre o talos e o osso navicular. Então, é a articulação mais medial do meu médio pé, tá? Então, ela forma um componente medial da articulação transversa do tarso e faz principalmente os movimentos de inversão e eversão do tornozelo. Auxilia nesse movimento. O ligamento em mola, que é o ligamento calcânio-navicular plantar, que está localizado abaixo dessa articulação, vai dar a principal estabilidade passiva da articulação. E, além disso, nós temos a musculatura que está nessa região, que também dá estabilidade dinâmica. Já na articulação calcânio-cubóidea, que é a articulação do calcânio com o cubóide, então vai formar o componente lateral da articulação transversa do tarso, então dá estabilidade para a coluna lateral do pé. Em relação a talo-navicular, tem menos movimento. Então, ela é menos móvel, porque ela recebe menos carga, então ela é um pouco mais rígida. E a estabilidade passiva dessa articulação se dá pelo ligamento calcânio-cubóideo dorsal, que está na região dorsal aqui do meu médio pé, o ligamento bifurcado, que também está na região dorsal, e o ligamento plantar longo e curto, que está na região plantar dessa articulação. Então, essas estruturas dão a estabilidade passiva para a articulação calcânio-cubóidea. Já nas articulações intertársicas gestais, ela é formada por três articulações importantes. Então, ela recebe esse nome intertársica, porque são as articulações entre os ossos do tarso, que estão no médio pé, tá? Então, nós temos três articulações principais. Articulação cuneo-navicular, então é a articulação com os cuneiformes e o navicular, que está demarcado em vermelho aqui para vocês. A articulação cubóide-navicular, que está demarcado em azul. Então, essa é a pequena articulação entre o cubóide e o navicular. E o complexo articular intercuneiforme e cuneocubóide, que é a articulação entre os cuneiformes medial, intermédio, intermédio e lateral, e o cuneiforme lateral e o cubóide. Então, essas articulações vão formar as articulações intertársicas distais, tá? Como curiosidade, a articulação cuneo-navicular, a principal função dela é ajudar na transferência de componentes de pronação e supinação do meu pé, principalmente a região distal dela, mais próxima do antepé, tá? A articulação cubóide-navicular vai proporcionar um ponto de contato suave entre as colunas medial e lateral do pé. E as articulações intercuneiformes e cuneocubóide vai formar principalmente o arco transverso. Então, essas articulações, essas duas articulações, que vão dar aquele formato mais convexo da região dorsal do meu pé, tá? Formando o arco transverso. As principais funções desse complexo como um todo é auxiliar a articulação transversa do tarso, né? Que é a articulação de chopar, na pronação e na supinação do pé e da estabilidade em todo o médio-pé, formando o arco transverso. Já as articulações tarso-metatársicas, que é a articulação de Lisfranck, vai receber a articulação da base dos cinco metas, então do primeiro ao quinto meta, os três cuneiformes, medial, intermédio e lateral, e o cubóide. Então, esses ossos vão formar a articulação tarso-metatársica, que separa médio-pé do antepé, tá? A estabilidade passiva dessas articulações é dada principalmente pelos ligamentos dorsais, em que cada região, cada articulação recebe um ligamento desse, plantar e o interócio, que estão entre os ossos metatársicos, tá? Já as articulações intermetatársicas, que são as articulações entre os cinco metatársicos, elas são formadas por três pequenas articulações sinoviais, então ela tem um pequeno movimento de deslizamento, quando a gente precisa da carga para o pé e tornozelo, e em alguns movimentos específicos, mas essas articulações, elas são principalmente dadas, né, pelo segundo ao quarto metatarso, ao quinto metatarso, tá? Então são formados por quatro metatarsos. Por quê? O primeiro e o segundo metatarso não vão formar uma articulação, porque eles não têm um encaixe, mas eles são ligados apenas por ligamentos, né, interossos principalmente, tá? E isso faz com que o primeiro raio, ou seja, a coluna medial aqui do meu pé, tenha mais movimento em relação à coluna lateral, porque ela recebe mais carga, então ela precisa dissipar mais essa carga, tá? E por último nós temos as articulações metatarsofalangianas e as interfalangianas, que também fazem parte do antepé. Então as metatarsofalangianas é a articulação entre a cabeça dos cinco metatarsos e as falanges proximais de cada dedo, tá? Então a primeira metatarsofalangiana vai ter também dentro dessa articulação os ossos sesamoides, que ajuda a dar estabilidade e serve como polia para o flexor longo do hálux. E a estabilidade passiva é feita pela cápsula articular dessas articulações, ligamentos colaterais, ligamento metatarsal transverso e a placa plantar e a expansão digital dorsal, que é uma camada de tecido conjuntivo, parecido com uma cápsula articular. Então é uma articulação pequena, porém muito estável, tá? A articulação interfalangiana ou articulações interfalangianas também possui a mesma formação das metatarsofalangianas. Então vai ser a articulação da cabeça da falange proximal com a falange intermédia e distal, tá? E aí nós temos no primeiro dedo, no hálux, somente uma articulação interfalangiana, porque nós temos dois ossos, duas falanges, né? Então a gente vai ter a formação de apenas uma articulação. Do segundo ao quinto dedo, nós temos duas articulações interfalangianas. A estabilidade dessas articulações recebem a mesma estabilidade da metatarsofalangiana, né? Então nós temos cápsula articular, ligamento colateral, ligamento transverso e a placa plantar. Entrando na parte de tecido mole passivo das articulações do tornozelo e pé, a gente vai começar pelo complexo de ligamentos colaterais laterais do tornozelo, que vão estabilizar principalmente a articulação talocrural e a articulação subtalar, tá? Então o primeiro ligamento que compõe os ligamentos colaterais laterais é o ligamento talofibular anterior. Então ele vai limitar, então sua principal função, tá? É limitar a anteriorização do talos e a flexão plantar do tornozelo. Então ele dá estabilidade para esses micromovimentos. E aí ela possui, esse ligamento, possui duas bandas principais, que é a inferior e a superior, que está demarcada aqui na imagem como o número 5 e o número 6, tá? Então quando a gente observa essa imagem, a gente vê que ela dá uma estabilidade anterolateral para o tornozelo. Uma curiosidade, né? Quando a gente está com o tornozelo em posição neutra, ou seja, relaxado, o ligamento ele vai ter uma conformidade horizontal, ele vai ficar numa posição horizontal, relaxado, tá? Então ele não fica tensionado nessa posição. Quando ele está em dorsiflexão, ou seja, quando eu inclino o meu talos para cima, a banda inferior desse ligamento, ela fica mais tensa. Então quando eu tenho, por exemplo, uma entorce de tornozelo e um movimento brusco de dorsiflexão, se houver um rompimento desse ligamento, provavelmente a banda inferior vai ser a mais comprometida, tá? Já na plantiflexão, quando o meu talos está com uma inclinação para baixo, a banda inferior fica relaxada, mas a banda superior fica tensionada. Então é extremamente comum, por exemplo, na entorce lateral de tornozelo, o pé e o tornozelo realizar uma plantiflexão brusca junto com a inversão. Então a banda superior fica mais tensa nesse momento, sofrendo mais danos numa entorce lateral, mas a banda superior também, desculpa, a inferior também fica comprometida por conta do movimento de inversão. O segundo ligamento que compõe os colaterais laterais é o ligamento calcânio-fibular. Então ele é o único ligamento que vai unir as articulações talo-crural e a subtalar. Então ele vai ter uma ligação próxima ali na região da fíbula, né? Então no ápice, na ponta da fíbula e na região lateral do calcânio. Então ele vai ligar a articulação subtalar. Ele resiste principalmente à inversão do tornozelo ou da subtalar e ele vai se manter tenso, tanto quando eu faço a dorsiflexão quanto na plantiflexão. Então é um ligamento que estabiliza quase todas as direções do tornozelo, tá? Quando eu tô com o tornozelo em neutro, ele fica numa posição oblíqua, relaxado, tá? Quando eu faço a dorsiflexão, ele fica numa posição um pouco mais verticalizada, né? Que é na segunda imagem e fica tenso também nesse movimento. Na plantiflexão, ele fica um pouco mais horizontal, mas também tensiona por conta do movimento do talos e do calcânio. Quando a gente faz um varo de retropé, ou seja, uma inversão, esse ligamento fica tenso. E é a região, o momento, na verdade, que ele fica mais tensionado. Então entorces e inversão também tem uma grande chance de fazer uma lesão no calcânio-fibular. E quando eu faço o valgo de retropé, ou seja, uma reversão, eu encurto esse ligamento. Então ele fica relaxado, tá? O terceiro ligamento, que faz parte dos colaterais laterais, é o ligamento talofibular posterior. Apesar dele estar posterior, ele faz uma estabilidade posterolateral do tornozelo, tá? A principal função dele é estabilizar o talos dentro do encaixe articular. Só que numa visão posterior, diferente do talofibular anterior. O ligamento transverso e o ligamento intermaleular, que estão também na região posterior, ajuda a estabilizar e encaixar o talos lá na articulação talocrural. Tanto que quando a gente olha na imagem, é um pouco difícil de diferenciar esses ligamentos. Porque eles têm a origem e a inserção muito próxima uma das outras. Então ele estabiliza como um conjunto, certo? Mas quando eu tenho uma entorce de tornozelo, esse ligamento, apesar de ser o mais difícil de ser lesionado, ele pode ser primeiro, primeiro lesionado em relação aos ligamentos transversos e o ligamento intermaleular, tá? Quando o tornozelo está em posição neutra, esse ligamento fica numa posição horizontal, então ele está relaxado. Quando realiza a plantiflexão, ele fica relaxado, então porque eu aperto ali a região posterior, então ele fica encurtado. Mas quando eu faço a dorsiflexão, esse ligamento, ele fica tensionado, porque o talos posterioriza e empurra ele pra trás. Então ele precisa segurar esse movimento do talos. Então numa entorce, onde eu tenho uma dorsiflexão forçada, geralmente esse ligamento pode sofrer alguma lesão. E os ligamentos colaterais mediais do tornozelo, então a parte medial que estabiliza medialmente a talo crural, a gente tem o ligamento deltoide, tá? Então ele tem como principal função limitar a eversão do tornozelo, que é um mecanismo de lesão um pouco mais difícil de acontecer. Então as entorces em inversão é muito mais comum em acontecer. Então os ligamentos laterais, eles sofrem mais danos por conta disso. O medial é mais difícil por conta do mecanismo de lesão e a eversão ser o mais difícil de acontecer e porque é um ligamento muito forte e muito denso, né? Então ele tem duas camadas, que é a superficial e a profunda, e três fibras. Então a gente tem a fibra tíbio-talar, que liga a tíbia com o talos, tíbio-navicular, que liga a tíbia com o osso-navicular e tíbio-calcaneares, que liga a tíbia com o osso-calcânio, tá? Além disso, é um ligamento que está muito envolvido com a cápsula articular do tornozelo. É até um pouco difícil de diferenciar o que é cápsula e ligamento, porque os ligamentos são densos, uns ligados aos outros, né? E tem a cápsula articular envolvendo essa região. Por isso a região medial é um pouco mais estável em relação à lateral. Quando o tornozelo realiza um movimento de plantiflexão, as fibras anteriores desse ligamento ficam um pouco mais tensionadas e as fibras posteriores mais relaxadas. Já na dorsiflexão, as fibras anteriores relaxam porque elas encurtam e as posteriores ficam tensionadas, tá? Então todos os feixes estão trabalhando em todos os movimentos do tornozelo em algum momento. Uns vão trabalhar mais e estabilizar mais e os outros menos. Por último, nós temos os ligamentos tibiofibulares, que vão estabilizar as articulações tibiofibulares proximais e distais, tá? Aqui especificamente eu trouxe para vocês da tibiofibular distal, que é a que mais estabiliza e faz parte do tornozelo. Então nós temos o ligamento tibiofibular anterior, que é importante na estabilidade da articulação talocrural, porque ajuda no fechamento da pinça maleolar. Ele é dividido em vários fascículos e as fibras magistais podem ser confundidas também com o ligamento tibiofibular anterior, porque está muito próximo um do outro. Já o ligamento tibiofibular posterior, está na região posterior da talocrural, tem uma importante estabilidade, né? Participa da estabilidade da articulação talocrural, mas posteriormente. E ele possui também duas camadas, superficial e profunda. A camada profunda, ela também pode ser conhecida ou chamada de ligamento transverso. Então observem, né? Nos slides anteriores, quando eu falei do talofibular posterior, como são muito juntos os ligamentos, é difícil cada um trabalhar de uma forma sozinha. Eles acabam trabalhando como um complexo posterior no geral. Dentro ainda dos tecidos moles, a gente tem a face a plantar, que é uma estrutura extremamente importante para a estabilidade do pé, principalmente. Então a função principal dela é apoiar o arco longitudinal medial e auxilia na força de impulsão durante marcha, corrida e saltos, tá? Então ela tem como característica, ela é uma faixa densa de tecido conjuntivo, então parece muito parecido com o tecido de um tendão. Tem duas camadas, que é a superficial e a camada profunda. A camada superficial vai se fixar principalmente à pele do paciente, do pé, da região plantar do pé. A profunda vai ter uma origem nos processos medial e lateral do calcâneo e vai se inserir lá na cabeça dos quinto metatarsos, né? E ele dá essa estabilidade pela origem e inserção dele no pé inteiro, né? Tem algumas camadas que chegam até a região da falange distal do meu pé. Então vai da cabeça do metatarsos até a falange. Então ele estabiliza o pé inteiro. Tem três bandas, né? Então tem a banda lateral, que está mais lateral ao meu pé, medial e a central. A medial mais próximo do hálux e a central é essa mais densa que a gente consegue ver na imagem. A central, ela vai se dividir e vai se estender até as falanges, como eu falei para vocês. Então como é a parte mais densa e maior da fáscia, ela tem divisões mais distais que chegam até a ponta dos cinco dedos do pé, tá? E ela fica tensa principalmente quando eu faço a extensão dos dedos. Para finalizar a nossa primeira parte, eu vou falar para vocês sobre os arcos do pé. Então primeiro a gente tem um arco longitudinal medial. Então a principal função dele é dar suporte de carga e de absorção e impacto do pé durante atividades de propulsão. Então marcha, corrida e saltos, tá? As estruturas que formam o arco longitudinal medial é o talus, então talus, calcânio, o osso navicular, os três ossos cuneiformes, o primeiro e o segundo metatarso vão dar formato para o meu arco longitudinal medial. O princípio básico desse arco é a articulação talonavicular e os tecidos conjuntivos associados. Por que a articulação talonavicular? Porque a articulação que é o ápice, na verdade, do arco, então é a articulação mais alta dessa região, né? E ela recebe uma inserção importante de músculos importantes e tecidos importantes que estabilizam a altura desse arco, tá? Então se eu tenho, por exemplo, uma talonavicular um pouco mais instável, corre o risco de eu ter um arco longitudinal medial menos eficiente. Já em relação às estruturas passivas que estabilizam o arco e ajudam também na absorção de carga, é o coxinha de pozo plantar, que é uma camada de gordura que fica na face plantar do nosso pé, os ossos sesamóis que dão a estrutura um pouco mais distal do arco, a face plantar, o ligamento em mola, que é o ligamento que estabiliza a articulação talonavicular, e a primeira articulação metatarso-falangiana, que é a articulação do hálux, que ajuda também no processo de absorção de carga e propulsão durante a marcha. A musculatura extrínseca, então a musculatura macro maior do tornozelo, junto com a musculatura intrínseca, que são os músculos que ficam entre os ossos do pé, auxilia também de forma dinâmica o arco longitudinal medial e também na absorção de carga e propulsão durante a marcha. Então o arco longitudinal medial é extremamente importante na função do pé e tornozelo, e a gente vai falar quando for conversar um pouco mais sobre a biomecânica dessas articulações. E o arco transverso, então o arco transverso promove uma estabilidade ao médio pé, ele é formado pelas articulações intertársicas gistais, que nós conversamos anteriormente, então a cuneo navicular, a cuboide navicular e o complexo intercuneiforme e cuneo cuboide, ela vai ter um ponto-chave, como ponto-chave, o cuneiforme intermédio, porque também é o ápice desse arco, é o osso mais alto, né? Então essa articulação do cuneiforme intermédio é que vai dar o ápice central e dá conformidade e altura para o arco transverso. O tendão do tibial posterior e o fibular longo dão a estabilidade dinâmica para o arco transverso. Então por conta da origem e inserção desses músculos, eles foram como se fosse uma cama, né? Uma sustentação para o arco transverso, na região plantar dele. Além disso, a gente tem os músculos intrínsecos, que também estabilizam de forma dinâmica esse arco, e os tecidos conjuntivos que estão em volta, assim como a fáscia plantar também faz parte desse arco transverso. Então quando eu estou sob carga total, né? O peso total em cima do meu membro inferior, o arco transverso, ele vai se comprimir de forma discreta e aí ele permite que a sustentação de peso seja compartilhada em todas as colunas do pé. Ele distribui essa carga de médio pé para antepé durante as atividades em que estamos com o pé apoiado ao solo, tá?